E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Grazeiro, hoje trazendo para vocês um joguinho diferentão aqui, aquele, vocês conhecem já o Flash Reverso, aquele inimigo do Flash, tem ele mesmo, só que versão reversa, tem o bizarro também né, tipo o reverso do Superman, entre outros, bom, o Mario também tem o seu reverso, que é o seu Wario, e hoje nós vamos jogar um Wario GBA, de Game Boy Advance, vou dar só uma espiadinha aqui na intro, ó, tá o Wario, no seu carrão conversível, indo em direção, acredito que seja uma pirâmide, que foi o que foi noticiado ali no jornal. Wario Land 4, do Game Boy Advance, dá um start, dá um olhe para ele ser um joinha, vamos jogar no normal, está se abrindo um caminho na frente do Wario, e aí tem uma pirâmide, essa pirâmide aqui ó, parece mais uma pirâmide azteca do que egípcia, mas tudo bem, está valendo, tudo brilha ouro, então vamos ver se é, se é, se é mesmo isso, só tem um gatinho ali, será que o Wario está atrás do gato, ou o Wario está atrás do, do ouro? Eu não conheço a história do Wario, do Wario Land, só sei que ele é um Mario Reverso, né, ele vai escorregando, olha aí rapaz, calma que esse não é o Wario ainda, vamos entrar na passagem, e aí agora sim, vai começar a jogatina. Tem uma espécie de portalzinho, que vai levar a gente, não sei para onde, mas um outro estágio, dentro da, da pirâmide, o Wario, ele tem uma dinâmica diferente do Mario, ele tem um encontrãozinho, vocês repararam? Não é que nem o Mario, que quebra tudo só no pulo, o Wario, ele, ele vai falar assim, aqui é o tutorialzinho, para a gente entrar no cano, tal qual o nosso Reverso, aí, beleza, viu, dá para enfrentar os bonequinhos, eu ainda não testei se dá para pular a cabeça deles, eita, mas a gente consegue dar o encontro neles, vamos ver, o jeito mais eficiente era o encontrão, mas o Wario, ele tem uma barrinha de vida, tem que ser na violência, na ignorância, inclusive para abrir as caixas, olha aí, boa, gostei do estilo violento, aqui, ahhh, tem quebrar as paredes, beleza, tutorialzinho, um encontrão e pulo, é fácil para movimentar também, facilita, quer dar uma agilizada, não sei se tem nome esse golpe dele, a UR para correr, pera aí, pera aí, ae rapaz, encontrou o Ultra Mega Power Blaster, ih, rapaz, legal, afirma-se, ah, não, que susto, achei que tinha morrido, haha, não morreu não, eu tava, ah, o R é só corrida, beleza, ah, moleque, com o impulso certo, a gente faz um estraigo, ah, se segurar, se segurar o B, para fazer uma forcinha, beleza, ah, que bacana, o Wario, tem cheio de recursos, né, o Wario, ah, pedra e penas e dead, ah, vamos aprendendo a fazer, ah, perdi, a moral que dá pra concentrar os poderzinhos, beleza, aquele triângulozinho que eu tenho que formar, o losango em fita quase pronto, com o outro, ah, isso aí, ele, ah, 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 Ah não, eu estou curtindo rapaz, esse Gui do War aqui ele é bem intencionado O ruim é aquele diamante lá, como é que eu vou fazer Eu devia ter pulado na caixa primeiro, eu fui burro, sei se eu vou tacar, não, não dá volta, ah tá bom, acontece, dá para ganhar todos Aqui tem mais um tutorialzinho, ah agora eu peguei a distância Ali rapaz, um dash com a bunda Oh Wario, temos mais de um jeito de quebrar as coisas Tá, esse sapinho não quebra Aí beleza, fiquei concentrado, o que eu tinha que fazer, me perdi Ele é interessante o joguinho do Wario, ele é bem legalzinho Tem umas coisinhas, fogem bastante do Mario em si, do reverso dele Ele é bem original, então até agora está bem tranquilo Claro, a primeira fase não vai me oferecer praticamente nenhum risco É mais para tutorial, beleza, acho que a gente formou uma espécie de chave para essa porta aqui Agora temos um diamante e tudo mais Agora a gente consegue, ó, minigames Não, minigames agora não, quero Agora a próxima fase Ó, tem um cabeça um careca, ah não, eu achei que o cabeça um careca é o boné amarelo dele, tá Vamos adentrar agora na pirâmide Item shop, não, vou passar reto, quero ir para uma fase Quero tentar atletar em uma fase de verdade Eita, bora Olha ali, o Wario Fernando tem um senhor ameixa ali Eita Eita Bem que eu passo para essa parte agora Ah, esse aqui dá para enfrentar Se eu perco um coraçãozinho, vou para trás dele e já é Viu? Esse aqui é um suicida suportável Estamos daninho Mas atravessa atrás dessa ameixa Anabolizada do capeta E vencemos o primeiro estágiozinho Que é um tutorialzinho Bem bacaninha, rapaz Olha quem quer gastar um tempinho Com um joguinho de Game Boy Bem bacana e diferente Warrior Land 4 No Game Boy Advance Vamos lá, passagem em Esmeralda Vamos lá Vamos no sapo Esses sapos é o botão do portal Então Vamos fazer isso aí na praia Tem que cuidar que o Wario não pode só Cair de bunda Só quando apertar para baixo Outra coisa que eu reparei Que os bagulhos são bem rápido Esses diamantezinhos Que não tem paciência Não gosto de lerdeza Bora Essa aqui já lembra uma fasezinha mais estilo Sonic Aqui de camalho Essas coisas Outra trilhazinha, conseguem ouvir? Bem bacaninha Opa Deixa eu ver se consigo dar esse dash completo Ah, faltou Falta um pouquinho Faz parte Vou me pegar Ah, não Deixa eu fazer para cá agora Deixa eu fazer para cá agora Acho que dá para agarrar esses ai quando se viram Acho que dá para agarrar esses ai quando se viram né Acho que dá para agarrar esses ai quando se viram né Não deu tempo, agora é muito violenta Ah, não deu tempo, agora é muito violenta Legal Vamos dar uma violência aqui na ignorância Olha Vamos fazer um dash violento Não dá chance com esses loucos Aí tem uma portinha dando sopa ali Ele tem o esquema dos canos Ai Ai Mas a princípio ele é mais do Ele é mais das portinhas né Ele é mais civilizado que o Mario O Mario já vai invadindo os encanamentos Ó, tem um encanamento ali para cima Mas eu vou pegar primeiro esses traços aqui Aí viu, ganhamos um coraçãozinho Tem um cano para cima ali Tem um cano para cima ali Passagem habilitada Ele é que nem o Sonic Ele toma dano e dispersa os cristalzinhos No caso não é as moedinhas Não, não é moeda Até hoje eu chamo de moeda Os anelzinhos do Sonic Tem um cano para cima ali Do que? o que eu Dom De 11 Existir Cara É Correto. Correto. Agora foi, pegamos o diamante, deu certo, só usar um pouquinho de lógica e abusar fisicamente dos adversários, esse aqui já cenáriozinho de caverna asteca, olha ali rapaz, sem querer eu peguei um caminho diferente, boa, sem querer, o cara é meio jeca aqui, não aprende mais o bagulho, ai! Liguei a chave, vou nem me adentrar muito ali que eu vou a ideia é mostrar, eu peguei uma coroinha, provavelmente naquela parte que eu não consegui, olha o que eu tenho que fazer aqui, o que que deu? Agora ferrou rapaz, eu não sei o que eu tenho que fazer! Ah nasqueira! Eu tenho que achar o tal do portal, pula! Eita boa, agora cadê o portal? Eita boa! Eita boa! Eita boa! Eita boa! Eu vou botar a fase toda do Black Margetto! Não, mas foi bacana! Raaaaargh! Eita boa! Ó consegui todos os pedacinhos! Beleza! Liberamos mais uma fase, olha, quem diria! Não é que a gente tá até conseguindo as coisas? Isso surpreende vocês tanto quanto a mim? Sim, porque eu achei que jamais ia conseguir fazer duas fases no jogo de UbiBoi tão facilzinho sem morrer. Ah, essa porta aqui tem mais níveis, somos de mais níveis na fase emerald, mas contudo, entretanto, porém, vai ficar com outro dia, certo? Hoje foi só o tiro a gosto, quem quiser que o Wario volte, deixa o likezinho, se inscreve no canal e pede, continua com o Wario, senão vai ficar como uma lembrancinha de mais um game diferentão pra vocês, certo? Muito obrigado por ter comentado aqui, pessoal, desculpa qualquer coisa, espero que vocês tenham curtido, eu realmente curti o jogo, me surpreendeu, ele é bem mais divertido que eu achei que fosse, eu achei que ia ser meio zoeira, meio porcaria, mas ele tem uma dinâmica legal, jogos de fase, pula e acerta inimigo e dá um dash, um puzzlezinho de segunda série que daí eu consigo fazer, se for um pouquinho mais difícil me atrapalho, mas agradeço demais, se inscreva no canal Braseiro, bora bater mil inscritos, se inscreva no aula de história da web 3.0 também, quem puder dar aquela força, eu agradeço mesmo, já falei demais, pessoal, confira o link na descrição dos canais parceiros e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho